Olá, é muito bom ter você aqui, é um prazer Eu sei de ficar sozinho, na rua não tem carinho Oh, oh, me leva pra casa No amor sempre fui bandido, e agora que estou perdido Oh, oh, me leva pra casa Tive que perder você, pra ver que estava errado Cancei de ver o sol nascer, sem ter você do lado Hoje eu sei, que me dei, sempre a pessoa errada E o amor que ganhei, só eu sei, não valeu nada Hoje eu sei, que achei, quem eu tanto procurava Meu amor, é você Oh, oh, me leva pra casa Me leva pra casa Tive que perder você, pra ver que estava errado Eu sei de ver o sol nascer, sem ter você do lado Hoje eu sei, que me dei, sempre a pessoa errada E o amor que ganhei, só eu sei, não valeu nada Hoje eu sei, que achei, quem eu tanto procurava Meu amor, é você Oh, 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 me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Valeu